Música 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 E estamos aqui, nesta manhã, debaixo do sorvete, o movimento de S3, abaixando a calma dos jovens, que foi justamente aliado ou beijado pela polícia militar do estado de Pernambuco. Vivemos de ser aqui hoje e queremos justiça, senhor governador do estado de Pernambuco. Pernambuco, queremos dizer, avançar os moradores que estão bem.